Vacinação contra a gripe é prorrogada em todo o país. Até o dia 1º de junho, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, gestantes e indígenas, devem ser vacinados contra a gripe. A meta da cidade é atingir 9.480 farropilhenses. Porém, até agora, pouco mais de 5 mil doses foram aplicadas. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo de imunização devido à baixa procura. A vacina está disponível em todos os postos de saúde, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Na hora de se vacinar, é importante levar a carteirinha de vacinação e carteira de identidade.